Tá vendo? Isso aqui é só a primeira ademão, tá? Depois eu vou entrar com mais um ademão Mas é só pra vocês entenderem a tonalidade Que já vai ficando, ó Olha que tonalidade linda Feita aqui, ó, ao vivo pra vocês verem Lembrando que a de baixo não sai, tá? A gente espera secar, é logicamente, né? A gente espera secar as cores que nós botamos aqui Pra aplicar as outras, ó Só no pincelzinho Fala, galera, se você quiser aprender a fazer uma linda mesa Uma mesa dessa aqui Isso aqui era uma porta, velho Eu fiz desde a pintura até estar aplicando isso aqui, ó Que vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo? As gotas correndo aqui em cima Sabe o que é isso? Olha aqui, ó, que top, ó Você sabe o que é isso aqui que corre aqui em cima? Tá vendo? Não sabe o que é? Quer aprender esse passo a passo? Vem com a WDC pra ser feliz Fala, galera, Denner do canal WDC Pintura e Efeito Pra mais um vídeo daquele de, ó, foguetão Você que tem uma mesa aí velha Você que tem um madeirite Você que tem uma porta aí que tá jogada no canto Uma porta lisa, né? E quer transformar ela numa linda mesa Amadeirada Usando simplesmente Tinta E pigmento xadrez Isso mesmo Hoje eu vou estar te ensinando Direto ao ponto Isso aqui é uma mesa, tá? Isso aqui é uma tábua É uma madeira, tá? Era uma porta A gente vai utilizá-la como mesa Tá vendo? Tá com a base branca Pintada de branca O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma tinta aqui de fundo Uma cor ocre Que eu gosto muito de usar Pigmento xadrez Uma tinta esmalte sintético Na cor fosca, tá? Branco fosco O que que eu tô fazendo aqui? Pigmentei um pouco de ocre E vou fazer uma tonalidade nessa tinta Pra quê? Pra eu entrar com a cor de fundo, tá? Eu vou fazer um ocre bem claro Não vou chegar ali num ocre muito escuro Ocre é um amarelo, tá? O nome é amarelo Ocre Entendeu? Fiz esse tonzinho aqui, ó De amarelinho Bem clarinho E o que que eu vou fazer? Vou rolar em cima dessa tábua aqui, tá? Dessa porta E nós vamos a partir dessa pintura Criar um lindo efeito madeirado aqui Que vocês vão ficar de boca aberta, tá? Então você consegue Você que hoje não tem uma mesa Ou sua mesa é uma porta E tá com a cortina em cima Ou tá com a toalha em cima E você quer botar ela exposta Com a linda pintura decorativa Pra todo mundo ver Fica comigo nesse vídeo aí Que eu vou estar te mostrando Olha aqui, ó Tá vendo? A minha tava com a base branca Que tava pintada de branca Eu tô aplicando a cor ocre, tá? Ó, de fundo Aqui o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar duas demãos, tá? Desse esmalte sintético aqui Pra que possamos iniciar o nosso lindo trabalho Então a primeira parte é isso Eu vou cobrir essa minha madeira aqui, ó Nessa cor amarelinha Tá vendo aqui? Bem clarinho E a partir daí, quando secar A gente vai começar a fazer um trabalho amadeirado Utilizando simplesmente pincel, buchinha E alguns pigmentos Então o que que eu vou fazer aqui pro vídeo não ficar longo? Você já entenderam a primeira parte do vídeo É simplesmente preparar a tua porta aí E aplicar essa cor aqui Pode ser uma cor marfim, tá? Pode ser uma cor amarela Mas sempre é uma cor clara de fundo Que é pra gente trazer a realidade do efeito madeira Então vou aplicar essa cor de fundo E assim que secar A gente vem pro efeito Galera, ó É, botei um pouquinho de pigmento xadrez preto Tá? A mesa já tá seca Essa técnica aqui é desenvolvida Pelo meu amigo Fabrício Carvalho Efeito madeira, tá? Você pode tá utilizando uma buchinha Ou um bombril, tá? Pequenas gotas, tá? De pigmento xadrez na cor preta Ou marrom Aí você define tua cor E a gente vem E criamos alguns riscos, tá? Ó Bem levemente A gente bota dessa forma Pra não manchar muito a mesa, tá? Aí você pode fazer marrom e preto Você vai ver que isso aqui no final Vai dar uma realidade bem legal Pra nossa mesa, tá? Ó Eu venho aqui, ó Pingo alguns pontos aqui, ó De formas aleatórias, tá? E passo minha bucha Só pra criar um manchamento, ó Lembrando que faz em todo o tampo, tá? Até na parte de baixo aqui também Ó Isso eu vou fazer em toda a extensão da mesa, tá? Então vou fazer isso aqui Vou fazer com um pouquinho de marrom também E na sequência volto mostrando Qual é a tonalidade que nós vamos botar aqui Ó Fiz todas as pátinas que eu queria Olha a sensação que já tá dando, tá vendo? Ó Fiz o nó aqui Deu um risco mais escuro Aí cada um monta o layout da maneira que quiser Agora nós vamos preparar a nossa tonalidade, tá? Tô utilizando aqui, ó Resina acrílica à base de água No meu caso eu tô usando o quê? É elastement smart resina, tá? Que é uma resina acrílica à base de água Onde a gente vai fazer a tonalidade Aí você pode usar um fundo preparador Uma resina acrílica à base de água Até mesmo uma outra tinta aqui em cima Vou tá utilizando marrom, tá? O meu não tem uma proporção, tá, galera? Eu faço olhando Ó Olhando eu chego na minha tonalidade Botei um pouco de marrom Vou mexendo E vou entrar agora com um pouco de laranja, tá bom? Pra quê? Pra gente criar um marrom diferenciado aqui Ó Então a gente vai dosando e vai olhando Aí, ó Essa cor ela vai se fechando, tá vendo? Olha a tonalidade de marrom que eu já cheguei, ó Aí se eu quiser escurecer um pouquinho mais Eu vou dando pequenas gotas de preto, ó Dei duas gotinhas e mexo, ó Aqui tem mais ou menos Uns 200ml, tá? De resina Pra um pouco de marrom Um pouco de laranja E algumas gotinhas de preto, tá? A gente vai chegar na tonalidade aqui bem top, ó Dei mais duas, quatro gotinhas de preto Pra essa proporção que eu tô utilizando Aí você vai vendo, tá? Você vai Olhando e vai vendo a tonalidade que você quer chegar, ó Tá vendo? Cheguei nesse marronzinho Que essa quantidade aqui Dá pra me pintar a minha mesa toda Lembrando que É... O custo dessa mesa vai ser bem barato, tá? Devido a todo o material Fracionado que tá sendo utilizado aqui Então o custo vai ficar bem baratinho, tá bom? Essa mesa aqui pronta Não vai sair pra mim por 15 reais Depois de pronta, tá bom? Ó Aí você prepara a tua tinta aí, ó Pra gente entrar com a pigmentação E agora eu já vou começar a aplicar Cheguei mais ou menos no marrom que eu quero aqui Agora eu vou aplicar ele Isso pode variar Tá? De escuro pra claro ou de claro pra escuro Depende muito da tonalidade que você goste aí, ó Mexi minha misturinha aqui O que nós vamos fazer? Vamos pegar o pincel Eu vou começar por onde? Pelas laterais Tá bom, galera? Ó, eu vou vir na lateral Com a minha cor, ó E aplicar, ó Lembrando que tudo que nós botamos embaixo Vai continuar, tá? Essa cor de baixo Ela não sai Então aqui você pode criar um desenho da tua mente aí, ó Aleatório, ó Tá vendo? Isso aqui é só a primeira de mão, tá? Depois eu vou entrar com mais uma de mão Mas é só pra vocês entenderem a tonalidade Que já vai ficando, ó Olha que tonalidade linda Feita aqui, ó Ao vivo pra vocês verem Lembrando que a de baixo não sai, tá? A gente espera secar É logicamente, né? A gente espera secar as cores que nós botamos aqui Pra aplicar as outras, ó Só no pincelzinho Faz as bordas também, né? Pra que pareça uma madeira mesmo Aí você pode engrossar mais ou engrossar menos Lembrando que essas duas bordas aqui Eu vou fazê-las com desenho, tá? O que é desenho? É isso aqui, ó A gente não trazer borda aí reta A gente sempre traz um desenho, ó Tá vendo? A minha borda não tá reta Tá vendo? Tá com desenho A outra eu vou fazer a mesma coisa Um desenho do outro lado Pra que crie um pouco mais de realismo A gente pode vir com a nossa buchinha aqui, ó Tá vendo? Que é um bombril E, ó Vem dando leve espaçada, ó Pra que? Isso aqui já vai fazer os veios da madeira, tá? Ele vai criar essas pequenas ranhuras aqui, ó Olha aí que top que vai ficando E aí a gente vai fazendo toda a diferença, ó No desenho, ó Tá vendo? Olha como é que já tá ficando lindo Você já consegue enxergar tudo que foi feito embaixo Tá vendo? Ah Os pretos aqui, ó lá Tudo isso você consegue enxergar E ainda tá ficando lindo Então o que que eu vou fazer? Vou dar mais uma adiantada, tá? Se você quiser escurecer mais Você aplica mais de mãos E se quiser deixar nessa tonalidade Uma de mão só Olha aí que top que tá ficando Então agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá Ó Sempre cria um desenho Que é pra que não fique Tão igual um lado do outro, tá? Você cria algum desenho aí, ó Da sua imaginação Que aí não vai ficar igual E vem trazendo teu traçado, ó E aqui o que que a gente faz? A gente preenche, ó Olha que top que fica, ó E mesma coisa Eu vou vir aqui Vou passar a buchinha Vou clarear mais essas pontas aqui E ó O que a gente vem fazendo Pode ser cabucha também, tá? Não tem necessidade de só ser com bombril, não Agora eu posso vir aqui com a bucha E deixar uma parte mais clara Se eu quiser Mas olha aí como é que tá top Tá ficando o que, mozão? Ficando linda Olha aí De uma madeira Olha a transformação Tá vendo? Tô fazendo uma linda mesmo Aqui na lateral Mesma coisa, ó A gente traz a tonalidade Aqui é muito importante também Vocês virem aqui também, ó Ó Da mesma forma E depois você passa também aqui O bombril Ou a buchinha Tanto faz um ou outro Só você vir aqui, ó Tá pra que ele crie isso aí, ó Nessa aqui eu vou passar a bucha aqui Pra vocês verem, ó Ó Tá vendo? Se vocês quiserem clarear mais Vocês clarem a mais, ó Aí aqui a gente, ó Deixa mais claro Tá vendo? Aí vocês que sabem Quanto mais passa Mais claro vai ficar Quanto mais Menos passa Menos claro vai ficar E assim sucessivamente A gente vai fazendo Tá bom? Então eu vou dar uma adiantada aqui E daqui a pouco Volto mostrando mais um pouco Ó Assim já seria uma finalização, tá? Pra quem quer só É Algo Amadeirado Já estaria pronto Só entraria aqui Com a resina acrílica Base de água Ou um verniz de poliuretano Ou até mesmo Uma resina epóxi Aí depende do custo De cada um E do brilho Que cada um quer dar Ou proteção Só que o Denis Ele vai sempre além Das coisas, né? Eu vou Eu sou um ponto fora da curva Eu costumo brincar assim Comigo mesmo Eu tenho essa figura aqui Que é hexágono É isso, mozão? Isso mesmo Hexágono Pronto E a gente vai estar fazendo Algumas formas aqui Se você quiser Se você quiser Você só deixa assim Ou acompanha o passo a passo Então o que eu faço? Eu pego uma centralização Da minha mesa aqui De borda E ponta aqui E vou sair com o meu Com a minha figura aqui A figura Você pode escolher a figura Que você quiser Tá vendo? Botei aqui aleatório Um canetão permanente Um marcador permanente Você compra em papelaria E o que a gente faz aqui Bem levemente Centrado Você vem aqui E começa a marcar Antes de aplicar a proteção Tá bom, galera? Eu vou vir aqui E vou trazer o que? O desenho que existe E aqui eu vou dar uma forma Geométrica bem legal Para a minha mesa Tá bom? Tá vendo? Já criei uma forma E agora sucessivamente A gente vai levando aleatório E depois nós vamos combinando Essas formas aqui Então o que eu vou fazer? Vou dar uma adiantada aqui E trago mais um pouco Mostrando para vocês Como é que vai ficar Ó WDC diferenciado, né? Olha o padrão Que tá ficando, galera Olha o padrão Que tá ficando Nem dei o brilho ainda Canetão Pincel Pigmento E um pouco de tinta Você vai conseguir fazer Uma linda mesa Olha o 3D Que tá dando nessa mesa Espende um pouquinho a mão Olha isso Olha a percepção Então Vou continuar fazendo Eu só vim ligando pontos Não tem como vocês errar Olha isso Encostou Só ligar ponto Tá vendo? Vim ligando os pontos aí E pronto Beleza? Então nós vamos fazendo Aqui em tudo E já já Voltamos com mais Etapa para vocês Ó Já terminei de fazer Meus desenhos Tá vendo? Ficou um espetáculo O mozão tá adorando A nova mesa dela E para dar mais um brilho E proteção Eu vou aplicar Uma camada bem fininha Aqui de resina epóxi Você pode aplicar Uma resina acrílica A base de água Um verniz de poliuretano Ou até deixar assim mesmo Tá? Quem trabalhar com smart resina Sabe que já tá impermeável Ela tem uma resistência Essa mecânica bem grande também Só que para dar Algo vitrificado Eu vou usar o epóxi Que porcelanato Eu tô utilizando? É lastimente Porcelanato líquido cristal Tá? Você vai adquirir Todos esses produtos No site www.escutoveio.com Para cada 100ml 500ml De catalisador Para cada 1kg 1,5kg E assim sucessivamente Nessa base aqui Aproximadamente A gente vai entrar Com 400g Tá bom? De resina Vai ser uma fina camada Tá bom? Que a gente vai estar Utilizando aqui Não precisa de muito A gente entra com Endurecedor E logo em seguida O catalisador Tá bom? Mistura e aplica O que eu vou fazer agora? Vou misturar A gente bate aqui De 4 a 5 minutos Tá bom? Fazendo essa mistura Bem homogênea aqui Tá vendo? Ela fica um pouco leitosa Ao se misturar Um componente com outro Ela fica super Super, super, super Cristalina Então eu vou bater aqui De 4 a 5 minutos E venho mostrar Como é que a gente Vai fazer esse derramamento Ó Vamos pro derramamento Tá? Ó A gente bota um pouco A minha mesa tá nivelada Tá galera? Bem nivelada Ó Botei um pouco Ó Em toda a mesa Tá vendo? Agora o que que a gente faz? Minha luva tá limpa Tá? Você poderia estar usando Uma espátula É Uma espátula dentada Uma espátula lisa Ou da forma Que eu vou fazer aqui Ó Com a mão Tá? A mão Eu boto uma película Bem fininha E acaba Que minha resina Vai render muito aqui Porque eu tô flexionando E aplicando Uma fina camada Aqui em cima Lembrando que a gente Tem que cobrir Toda a superfície Tá? Se você sentir Que a camada Tá muito fina E começar a dar celulite Você entra com uma nova camada A celulite É aquelas bolinhas Que dá Que parece que a resina Não quer fechar Naquele lugar Então você acaba Botando um pouquinho a mais Escorrer um pouco Vai escorrer Se você for fazer Num lugar dentro de casa Isole todo o teu piso Tá? Que resina pinga mesmo Ela escorre mesmo Não tem jeito Então proteja aí O teu piso Tá bom? Nas bordas A gente vai passar Com a mão também Tá? Ou se você Achar melhor O auxílio de um pincel Você utilize um pincel E assim sucessivamente A gente vai tá levando Tá bom? Então vou aplicar Um pouco aqui E daqui a pouco Mostro mais um pouco Pra vocês Como tirar a bolha Coisa e tal Já já eu volto Finalização do trabalho Galera Olha o espetáculo Que ficou Olha o brilho aí Que tá O mozão dando requinte De detalhe pra vocês Aí ó Olha o esculacho Que ficou Ó Olha isso Que top de linha Ó Refletindo tudo Tá galera? Bem top Ó Uma mesa bem linda Do alto aqui Pra que vocês possam ver Todas as bordas feitas Tá? Quando começa o escorrimento A gente vem aqui Passa a mão na borda Tá? Eu tô de luva Passando a mão E corrigindo Qualquer tipo de imperfeição Olha aí que lindo Que ficou Tá vendo? Riquinho este detalhe Que aqui na WDC tem Pra que vocês possam ver o brilho Ela por inteiro Cara Ficou uma mesa Surreal Tá? Bem lindona Deixa aí os comentários De vocês O que vocês acharam Desse trabalho Um abraço a todos Fique com Deus Não esqueça de dar like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Isso é uma forma De tá me ajudando E essa mesa Que era uma porta velha Agora ficou Uma linda mesa de madeira Ficou o que mozão? Coisa lindíssima Valeu galera Valeu galera